Olá pessoal de casa, estamos aqui agora em frente ao quartel do 27º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de Rosário para conversar com o Tenente Coronel Dessa sobre os casos que aconteceram no final de semana, a cobertura dos aniversários das cidades de Cachoeira Grande, Bacabeira e ações também que aconteceram não só aqui, mas também na região do Muni, como morros e a apresentação de armas e pessoas que foram conduzidas. É, infelizmente nós tivemos nessa semana aqui na cidade de Rosário, dois homicídios que apresentaram características de execução. Então o primeiro foi na quinta-feira ali por volta das 19 horas e o segundo, esse primeiro foi no bairro das Malvinas e o segundo na Rua do Fio, já por volta da meia-noite, 23 horas e meia-noite. Todos os dois apresentaram características de crime de execução, os autores do delito chegaram em motocicletas e armados dispararam contra as vítimas, que infelizmente as duas foram a óbito, a da quinta e a da sexta-feira. Mas a Polícia Militar intensificou o policiamento, nós também acionamos nosso serviço de inteligência para tentar identificar essas pessoas que cometeram o delito, eles estão fazendo esse levantamento e vamos trabalhar em conjunto, se possível, com a Polícia Civil para que a gente possa chegar aos autores. E muito mais do que isso, evitar que novos crimes sejam cometidos, crimes dessa natureza, crimes de homicídios com característica de execução. Nós tivemos também a semana bem agitada, final de semana, com vários eventos em toda a região, vários eventos. Nós tivemos em Rosário um evento religioso aqui na proximidade do Estádio Cerejão e que nós também oferecemos o policiamento ali naquele local, evitando que tivesse algum tipo de bagunça. Inclusive no domingo nós tivemos ali algumas pessoas com bares próximos que ligaram o som, mas a Polícia Militar esteve presente, evitou que o evento fosse atrapalhado. E paralelo a isso, nós tivemos ainda o aniversário de 30 anos da cidade de Bacabeira e também o aniversário de 30 anos da cidade de Caxeira Grande, onde foram empregados viaturas e policiamento a pé. Viaturas da FT, viatura da FT, inclusive conseguimos aí o apoio da FT do 28º Batalhão, que é de Itapecurubirim, uma viatura da Rotam, lá para Bacabeira. E assim nós conseguimos oferecer um policiamento satisfatório para aquela comunidade durante aquelas festividades. Lá em Bacabeira nós tivemos a apreensão de um revólver, já hoje pela madrugada, por volta de 2h40, uma pessoa que estava embriagada, fez um disparo de revólver em via pública, mas a Polícia Militar presente já fez a condução dele para a delegacia. Em Caxeira Grande nós tivemos o policiamento durante o aniversário, que foi em praça pública também, transcorreu sem alteração, sem grandes ocorrências. Mas nós tivemos na sexta-feira também uma apreensão de arma de fogo na cidade de Morros, feito lá pela guarnição de rádio e patrulhamento. Então a Polícia Militar trabalhou bastante durante o final de semana e nós conseguimos, na maioria dos casos, evitar muitos crimes. E isso é satisfatório para toda a comunidade. E a gente segue no policiamento ostensivo, vamos intensificar o policiamento aqui na cidade de Rosário para evitar que crimes violentos voltem a acontecer. Sendo assim, esse foi o resumo dos crimes que aconteceram aqui na cidade de Rosário, a festividade também do município que aconteceu próximo ao estado de Serejão e também sobre os aniversários das cidades de Caxeira Grande e também Bacabeira. Eu sou Adão Freitas com imagens de Ailson Brasil, diretamente do quartel do 27º Batalhão de Polícia Militar, para a programação da TVR.